Então vamos lá, vou começar o quadro No Pique. No Pique! Em homenagem ao Roberto Avalone, vou explicar como é que é. Eu te dou duas opções e você escolhe uma. Simples. Vamos lá. Beleza? Vamos lá. No Pique. Rádio ou TV? Vai muretar, já vai muretar na frente. Não é fácil no Pique, hein? TV. Legal. Alex ou Djalminha? Djalminha. Dudu ou Edmundo? Puta cara. Dudu Baixola, Dudu Baixola. Dudu Baixola, Baixola. Caraca! Essa é difícil. Não dá pra dar no meio? Dudu ou Baixola? No Pique é assim. Roberto Avalone tava indo lá de cima, dando risada agora. Aí você me pegou, hein, cara. Escolhão, vai. Dudu. Boa. O que foi mais... O que mais representou você? Paulista de 93 ou Liberto de 99? Paulista de 93, sem dúvida. Júnior Baiano ou Clebão? Clebão. Clebão maravilhoso. Galeano ou Pierre? Galeano. Silvio Santos ou Faustão? Caracas, velho. Eu gosto dos dois, cara. Silvio Santos. William Bonner ou Boris Casoy? Bonner. Luxo ou Felipão? Puta cara. Eu gosto dos dois, velho. Eu gosto dos dois. Acho os dois maravilhosos, importantíssimos. Luxo ou Felipão ou Abel? Abel tá em terceiro, né? Não, Abel tá em terceiro. Luxo ou Felipão? Não, eu vou de luxo. Tá. Paulo Nunes ou Rony? Rony. Rock Junior ou Zago? Rock Junior. Essa é difícil. Evair ou Luizão? Essa é fácil, essa é fácil. É pra... Meu Deus! É Coro Globo. Meu Deus! A próxima é fácil. Evair, o Matador. Maravilhoso. A próxima eu vou até pular, vai. Alliance Park ou Parque Antártica? Essa é dura, hein? Cara, só pergunta difícil. É, o No Pick é assim. Mas, Alliance Park. Tá. Mas qual que você pulou? Eu pulei Edilson ou Paulo Nunes. Ah, também. É que o Edilson jogou muito. Edilson e Capetinha. Capetinha. Edilson ou Paulo Nunes? É que o Edilson jogou muito no Palmeiras também. Casa Embaixadinha. Aí eu vou de Paulo Nunes. O Edilson rasgou a passagem dele pelo Palmeiras. Sim, sim. Aquilo jogou muito também. Não precisava. Sim. Tia Leila ou Paulo Nobre? Caracas, velho. Tia Leila. Silvio Santos ou Faustão? Já foi. Já foi. Nossa, os caras não editaram direito isso aqui? Vamos lá. Desculpa. Esse aqui é por causa de um post que a gente viu no seu no Instagram. Com barba ou sem barba? Sem barba. Política e esporte se misturam? Ai, cara. Acho que hoje não. Muito foda, cara. Agora a última. Louro José ou Judite? Ah, Louro José ou Judite? A Judite tá comigo. É isso aí. Valeu, valeu. Fala, porco. Da hora? Curtiu a resenha? Aqui na descrição tem o link do vídeo completo. E aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Segura os porcos. Tchau. Música Tchau. 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 Obrigado.